Olá, Sessuano! Vamos voltar ao nosso assunto de história, que a gente está trabalhando sobre Roma. Nas aulas anteriores, a gente começou a observar a formação do povo romano, certo? Depois, a gente viu a pirâmide social dos primeiros anos de Roma, lá do período que a gente chamava de Monarquia Romana. Aí, vocês já perceberam, entenderam, já aprenderam as quatro principais classes que se apresentavam nessa sociedade romana. Vamos lá? Do mais importante para o menos importante. A gente falou que existiam os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Pois, muito bem, agora, passado o período, depois de vários conflitos contra invasões de povos etruscos, a Monarquia, que é o primeiro período da história de Roma, ela começa a se enfraquecer e vai dar lugar, vai dar vez a outro período da história de Roma, a República Romana. A partir da página 34 da Rua Apostila, já mostra a divisão da história aqui, das partes, dos períodos da história de Roma. A gente sabe que Roma teve três períodos distintos, quer dizer, três diferentes períodos de história. A Monarquia, a República e o Império Romano. Pois bem, agora a gente está vendo a segunda parte dessa história. Depois da Monarquia Romana, aparece esse período de Roma chamado de República Romana. Olha só, o que é que tem de diferente e que faz essa mudança acontecer? Eu coloquei um resuminho para vocês aqui no quadro, mas antes, repetindo, lá na página 34 da tua apostila existem as três divisões ali, inclusive com as datas, está vendo, galera? Com a Monarquia, a República e o Império. O período da República Romana, ele vai de 509 a.C. até o ano de 27 a.C. Vocês lembram que conforme as datas e os anos vão se passando, quando a gente fala de um calendário a.C., as datas vão sendo decrescentes, vocês lembram disso. Por isso, o período vai de 509 a 27 a.C. E, repito, tem alguma coisa de diferente? Ah, tem sim. Nesse período agora, que não é mais a Monarquia, repito, é a República, a gente tem o destaque político para o Senado Romano. Esse Senado Romano é um detalhe muito importante para este período. E é isso que eu queria mostrar para vocês nessa orientação. Da página 34, a gente vai indo para a página 35 da sua apostila, e na página 35 da sua apostila, a gente tem a conclusão dessa explicação aqui. Olha que interessante. É preciso que você leia e retire as informações mais legais da página 34 e da página 35. Olha lá. Aqui eu já fiz um resumo para vocês, tá? A administração de toda a Roma nesse período estava nas mãos desse Senado. Esses caras aqui, quando eu coloquei aqui, ó, a administração, eu soube referido ao governo de Roma nesse período. Ah, eles que governavam. Sim, eles ditavam a política da época, esse Senado Romano. Quem será que eram os caras que estavam lá nesse Senado Romano? Olha só, galera. Quem estava lá nesse período eram os Patrícios. Esses caras, a gente já sabe, eles... Vocês lembram da nossa pirâmide social de Roma? Eles eram os mais importantes ou os menos importantes? Eles eram os mais importantes. Então, eles é que fizeram a formação deste Senado. Existiam nesse Senado os cônsules, que eram os líderes principais, e existia uma turma que era chamada dos magistrados. Esses magistrados eram os caras que davam apoio político e ajudavam a organizar a administração de Roma dentro desse Senado. Então, eles, os magistrados, eram muito importantes nessa época. Nas aulas anteriores, a gente falou, vocês lembram, da pirâmide social de Roma. Então, repito, vamos lá? O que a gente tinha no topo da pirâmide? Os Patrícios, depois os clientes, depois os plebeus, e por último, na base da sociedade romana, a classe dos escravos. Pois, muito bem, da classe mais importante, a classe dos Patrícios, a gente tem as pessoas que vão formar este Senado. Então, observem, galera, de onde será que vão sair os magistrados de Roma? Vão sair de onde? Da classe mais importante, da classe dos Patrícios. Lá na tua apostila, a gente vai ver na próxima aula, mas se você quiser, você já pode espiar. Que tipos de magistraturas, que tipos de magistrados existiam durante a República Romana? Será que eram todos iguais? Dá uma olhada lá, na página 35 da tua apostila, que você vai ter uma tabelinha. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês cada tipo de magistratura que faziam parte desse Senado de Roma. Até lá!